Olá, meus amores! Pra Maria aqui mais uma vez com vocês. Todo mundo descansado aí, não é isso? Eu sei, né? Todo mundo muito descansado. Então, vamos começar a animar aqui, né? Gastar um pouquinho dessa energia. Vamos lá! Bom, já foram lá no canal da Seduc, né? Já se inscreveram no canal da Seduc, que já ativaram o sininho das notificações. Pois é, a Pra Maria tá aqui só esperando a boa vontade de vocês irem lá fazer isso. E a melhor parte, curtam os meus vídeos, comentem. A Pra Maria tá aguardando isso aí de vocês, tá? Não deixem de passarem por lá e prestigiarem todos os vídeos da Pra Maria. Compartilhem aí com o que vocês acham que precisam aí desse conteúdo. Não importa se de escola particular, escola privada, como a gente já aprendeu, ou da escola pública. O importante é compartilhar o conhecimento, tá bom? Então, vamos lá para mais um dia de aula com a Pra Maria. A Pra Maria vai abrir aqui o slide pra vocês, né? Nossa aula aí de número 35. Espaços públicos e a poluição luminosa. Pois é, você sabia que existe aí poluição luminosa? Quando a Pra Maria tava aqui falando com vocês sobre os espaços públicos e privados, várias vezes ela falou sobre jogar lixo ao chão, não foi isso? Pois é. Isso aí é poluição também, não é isso? E tá aí poluindo o meio ambiente, poluindo a sua cidade. Mas existe um outro tipo de poluição. Pois é, poluição luminosa, não é isso? E o que é que isso tem aí a ver com os espaços públicos? A Pro falou sobre bairro, não falou? Pois é, falou sobre bairro, falou sobre ruas, falou sobre a nossa casa, sobre praças. Bom, e esses locais, eles são o quê? Iluminados. Vocês já pararam pra pensar? Será que existe apenas um tipo, um único tipo de iluminação? Pois é, vamos pensar aí direitinho. Bom, a nossa aula de hoje é a aula de número 35. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pra Maria aqui, mais uma vez, junto com o terceiro ano. E esse terceiro ano aí, maravilhoso. Bom, deixando a preguiça de lado, arrumando a postura, pegando todo o material, porque a aula vai começar, tá? Bom, poluição luminosa, né? A Pro falou aí, se vocês sabiam o que seria essa poluição luminosa. Se o nome é poluição luminosa, obviamente tem a ver com o quê? Com luz, com iluminação. Não. Bom, poxa, então, quer dizer que a gente não pode utilizar as luzes? Então, eu teria que apagar tudo pra ela não estar poluindo o meio ambiente. Será que é isso? Bom, poluição luminosa é o excesso de luz artificial. Pois é, é o excesso aí de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pra quem não sabe o que é excesso, é aquilo que é demais. Bom, as suas fontes são diversas, incluem, por exemplo, luzes externas, aquelas luzes que estão aí do lado de fora, anúncios publicitários e, principalmente, a iluminação pública. Pois é, a iluminação pública pode também causar a poluição luminosa. Complicado, né? Bom, a Pró trouxe aí nessas fotos, né? São várias fotos aí de Feira de Santana vista à noite. Pois é, é uma cidade belíssima e fica ainda muito, muito mais bonita à noite. Olha só que imagens bacanas aí de Feira de Santana. Bom, o impacto da poluição luminosa começou a ser mais conhecido com a pressão dos astrônomos amadores dos Estados Unidos na década de 1980. Vocês conseguem imaginar por que esses astrônomos começaram a ficar aí preocupados com essa poluição luminosa? O que será que essa poluição luminosa aí pode causar, né? Vamos lá, pensando sobre isso aí? Bom, aqui a gente tem a nossa cidade, né? Mais uma vez, olha a nossa amada igreja, a igreja que a Pró fala tanto aí, né? A igreja Senhor dos Passos, a prefeitura do lado daqui. E percebam, né? Que a cidade está toda iluminada. E fora, né? A iluminação aí dos ambientes, também temos o quê? Os faróis, né? Se é mais de um, os faróis dos carros. Pois é. Bom, e o que foi que esses astrônomos, eles estavam reclamando aí, né? Porque tinha lá dizendo que em 1980 eles começam a reclamar. Eles reclamavam da perda de visibilidade quando tentavam observar as estrelas. Bom, eu acredito que vocês saibam por que a gente não vê as estrelas de dia. Porque está o quê, ó? Ó, muito claro. E a gente precisa da noite, quando está a noite, a gente consegue aí visualizar as estrelas porque está escuro. Mas com tantas luzes, acaba que o quê? Muitas estrelas, elas não conseguem, ó, aparecer. Por quê? Porque está claro demais. Então, olha, eles reclamavam da perda de visibilidade quando eles tentavam observar as estrelas. Porque tanta luz, tanta luz, acabava atrapalhando o quê? Observar o céu. Além disso, né? A poluição luminosa tem outras consequências. Que, você sabia, afeta tanto a saúde humana quanto o próprio ecossistema. Pois é. Sabe o que é ecossistema? E a gente vai voltar lá na nossa aula de linguagem. Fazer uso do dicionário. Pois é. É a hora de folhear o dicionário. Porque não vai adiantar para a Maria dizer o significado de tudo e você não olhar nada no dicionário. Lembra que a gente falou que o certo é o quê? Olhar no dicionário. Então, vamos lá. Aqui mais uma foto aí, né? De feira de Santana, aqui o Palácio Hotel. Aqui a trincheira da Maria Quitéria. Muito bonita a nossa cidade à noite, né? Vamos lá. Bom, a poluição luminosa começou há milhares de anos. De uma forma bem simples. Com o fogo e as velas. Pois é. Porque, ó, anteriormente a luz aí dos postos era com o quê? Com fogo. Eram o quê? Tochas, candinheiros que ficavam, né? Lamparinas que ficavam aí para fazer essa iluminação pública. E a partir do momento, né? Que começa aí essa iluminação, essa iluminação, começa a afetar o quê? O meio ambiente. Começa a afetar o espaço. Porque se antes não existia aquilo, e aí a gente vai descobrir como assim afetar, né? Bom, mas claro que tais impactos, né? Esse do fogo e da vela, o fogo aí que as pessoas utilizavam, né? Os nossos ancestrais, o homem pré-histórico, esse fogo que eles utilizavam para afugentar outros animais. Bom, naquela época, os impactos, né? Desse fogo, dessas fogueiras aí, dessas velas, eram impactos baixos. Por quê? Porque a quantidade, ela era menor. E aí começa o quê, ó? Aumentando, 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 aumentando. Vem a descoberta da eletricidade, e aí aumenta, aumenta, aumenta. E fica aí como a gente já conhece hoje. Tá tudo muito iluminado para o nosso conforto, óbvio, né? Mas que isso também traz impactos para o meio ambiente, né? E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Bom, porém, com a invenção da eletricidade, como a Pró falou, no século XIX, né? E com o surgimento das primeiras iluminações públicas. O que é iluminação pública? É a iluminação que está o quê? Nas ruas, né? Isso. E nas praças. Bom, com esse surgimento aí, né? No fim daquele mesmo século, no século XIX, nosso mundo foi tomado pela luminosidade da luz artificial. E aí foi o que a Pró falou, né? Tomou-se aí uma proporção muito grande. A Pró vai voltar aqui só para falar dessa imagem. Aqui é o Micareta, gente. Está acontecendo o Micareta de Feira. Por isso essa linha luminosa aí. E aí vocês imaginam a diferença entre essa região que está aqui, né? Que também está fazendo uso aí, né? De iluminação pública, de iluminação particular das casas. Mas, olha só, né? Esse trecho aqui do... Onde acontece aí o Micareta de Feira. Bom, aqui é uma... Essa imagem a gente até já utilizou, né? A mesma imagem da trincheira. Mas aí a luminosidade foi tomando conta de tudo. E se a gente pegar fotos aí mais antigas de feira à noite, a gente vai perceber que a quantidade de luzes é menor. E até o quê? Olha, a extensão da nossa cidade a gente consegue ver. Nossa cidade é muito grande, muito grande. E muito bem iluminada. Percebam a quantidade de luzes. E, obviamente, que todas essas luzes que estão aí não são apenas o quê? As iluminações públicas, né? Não são apenas os postes, como a gente chama. Aqui também tem muito de quê? O farol de carro e a iluminação das próprias casas. É só a gente olhar esse prédio aqui, ó. Está vendo? A iluminação do quê aqui? Do próprio, ó. Das próprias residências. Porque são prédios residenciais. Tá? Bom, brilho do céu. E aí tem os nomes aí dados, né? Para cada um desses... Dessa poluição luminosa. Bom, a poluição luminosa emitida pela luz artificial pode ter alcance de quilômetros, né? O brilho da iluminação pode ser visto a até 300 quilômetros de distância. Lembra quando a gente estava falando lá, né? Do relato de viagem. Quando a gente viaja, que a gente está chegando aqui na nossa cidade. Está chegando à noite. Bom, quando a gente está chegando à noite, a gente percebe, olha ali, já é feira. Porque, ó, a quilômetros de distância, a gente consegue ver o quê? A iluminação da cidade. Ou seja, o brilho da iluminação pode ser visto a até 300 quilômetros de distância. A até. Mas se a gente está assim, a uns 50, 60 quilômetros de feira, não é isso? A depender de onde você está vindo, você consegue visualizar a cidade mesmo. E aí você vê, puxa, ali já é feira. Ou quando a gente está indo para outras cidades, a gente fica, olha, tem uma cidade ali, ó. Ali na frente já tem uma cidade. Como é que a gente sabe? Porque a gente visualiza o quê? Essa iluminação, tá? Que a gente não consegue ver durante o dia. Então, por isso, a importância aí, né? De se pensar nessa questão do controle dessa poluição luminosa, justamente para que as pessoas possam observar o céu. Bom, olha essa foto aqui, ó. Essa foto não é de feira, tá, gente? Bom, nas áreas com maior concentração de poluição atmosférica, o efeito do mau uso da iluminação é ainda pior. A Pró trouxe essa foto aqui para vocês conseguirem perceber o seguinte. Que está tudo muito iluminado, muito. Mas percebam que aqui, que deveria estar escuro, ó, essa luz, ela, ó, foi subindo e iluminando o céu também. Por quê? Existe aí uma concentração muito maior de residências, não é isso? E muita, muita iluminação, tanto pública como residencial. E aí tem o quê? A poluição atmosférica, não é isso? Que não permite aí que essa luz se dissipe e várias outras coisas. Bom, a cor visualizada, né, pode ser alaranjada, no caso de lâmpadas de sódio, ou branca, no caso de lâmpadas de mercúrio. Olha só aqui, ó. Perceba que tem pontos, né? Olha aqui, alaranjados, né? E pontos brancos, né? A lâmpada incandescente e a lâmpada de LED. Pois é, olha só. A nossa cidade também está passando, né? Por uma mudança com relação à iluminação pública, a substituição aí das lâmpadas, né, incandescentes por lâmpadas de LED. E aí que são esses pontos brancos aqui na imagem, está vendo? Aqui é uma imagem bem bonita aí, né, da lagoa. Ali é a lagoa do Jacaré. Luz intrusa. Eu sofro com essa tal dessa luz intrusa aí, inclusive botei cortinas na minha janela por conta dela. Nessa categoria, a falha ocorre quando a luz de um poste na iluminação pública, por exemplo, invade o cômodo de uma residência, não permitindo que o ambiente fique escuro por completo. Então, na frente da minha casa tem um poste e aí, se a porta do meu quarto ela estiver aberta, como a janela ela é de vidro, a luz passa e chega no quarto. E aí tem momentos que eu digo, não, não é possível. Tem o farol de um carro aqui de tão forte que é a luz do poste. É a luz intrusa. É uma luz que não é da sua casa, que você não pode ir lá e desligar, mas que lhe incomoda do mesmo jeito. Então, a falha ocorre quando a luz de um poste na iluminação pública. Aqui é um exemplo. Mas essa luz intrusa, por exemplo, pode ser na casa do seu vizinho, que tem um refletor, que tem a lâmpada aí lateral, que tem a iluminação lateral e ela vai o quê? Invadir a sua casa ali incomodando. E lhe incomodando, mas não, eu gosto do escuro, eu gosto de dormir no escuro. e aí essa iluminação bate no seu rosto e você não tem uma boa noite de sono. Sabiam disso? Eu acredito que a maioria de vocês aí já tenha passado por uma situação desse tipo, mas, né, não sabiam ainda o que era essa luz intrusa. Olha a outra, ofuscamento. É outra que eu sofro um bocado. Quando a luz excessiva não é protegida e reflete na horizontal. Para quem não sabe o que é horizontal, vamos lá. A linha do horizonte, ó, é assim. A linha do horizonte, ó, horizontal. Vertical, em pé. Horizontal, deitado. Bom, essa luz excessiva, ela não é protegida e reflete na horizontal. A visão fica desconfortável e pode haver até cegueira momentânea, né? Por exemplo, quando um carro trafega com faróis altos em direção contrária à nossa. Então, a prova não está dirigindo, ela está aqui e tal. Quando eu penso aqui, não, aquele farol alto geralmente na pista aí, né? E aí, aquele farol alto e aí, eu fico, meu Deus, se não diminuir, eu não vou conseguir enxergar muita coisa. Aí você fica, ó, piscando, piscando, que é para conseguir enxergar alguma coisa. Às vezes, para aquele motorista ali, né, o que está com farol alto é nada, porque o farol não está no rosto dele. Mas para a pessoa que está recebendo aquela iluminação, olha, incomoda, incomoda muito e pode causar acidentes, né? Bom, desordem, né? Essa poluição luminosa é causada por grupos excessivos de luzes, né? Que pode gerar confusão, distração de obstáculos e causar acidentes, né? Essa desordem aí, não necessariamente é direcionada a animais, mas também ao ser humano. Como assim, Prô? Estou passando, né, pela rua. Estou aqui, tal, e aí tem um letreiro luminoso bem chamativo, geralmente eles ficam na Getúlio ou na João do Val. E aí, chamou a sua atenção, você vira, uf, bateu o carro. Tirou a sua atenção. Ou, né, causa essa cegueira aí também, momentânea, você fica agoniado com as luzes e aí acaba se distraindo ou não consegue visualizar o que você precisava visualizar, porque iluminou tanto que acabou escondendo uma outra coisa. Bom, a desordem, ela pode ser observada, né, em estradas, aqui a Prô colocou uma imagem, né, de uma estrada, em que as luzes são mal posicionadas e acabam por distrair ou atrapalhar os motoristas. E aí, distrair ou atrapalhar como? A luz acaba escondendo alguma coisa, iluminando um ponto demais e deixando no escuro um outro, contribuindo aí para a ocorrência de acidentes. Então, tudo isso precisa ser o quê? muito bem pensado. Porque não é só chegar lá e colocar a iluminação de qualquer jeito. A posição do poste, o tipo de poste, o tipo de lâmpada, tudo isso precisa ser estudado. Você sabia disso? Pois é, comecem aí a pensar sobre este assunto, tá? Bom, a Pró falou aqui sobre várias coisas, mas, né, com relação a essa poluição luminosa. Mas o que que de fato a gente pode fazer? Né? Acenda apenas as luzes necessárias. Tá? Obviamente que a gente ouve muito isso aí por uma questão de economia, né, da energia elétrica, mas, se eu não preciso daquela luz na cozinha, por que que eu vou acendê-la? Se eu não preciso, né, da TV que tá lá ligada iluminando o quarto, eu vou lá e desligo. Então, olha, assina apenas as luzes necessárias. Eviste manter todas as luzes da casa acesa o tempo inteiro, você não precisa disso. Até porque nem todos os cômodos estarão ocupados e precisando aí, né, dessa iluminação. A lâmpada da sua área externa, por exemplo, pode causar aí um grande impacto exatamente porque tá o quê? Na parte externa e pode aí iluminar fora do espaço, né, da sua casa e fazendo isso pode incomodar o quê? A vizinhança ou refletir em longa distância além de desperdiçar energia elétrica. Tá, então eu acendi a luz aí da minha garagem, tenho duas lâmpadas na minha garagem, não preciso acender as duas, tá? Chegar um determinado momento eu posso ir lá e apagar. Além de diminuir a poluição luminosa, eu também estaria o quê? Economizando energia elétrica e isso é importante. feche as cortinas. Tem aí, né, os dois lados desse feche a cortina. Quando eu fecho a cortina, né, eu, ó, impeço a luz intrusa, lembra que a Pró falou da luz intrusa? E quando for utilizar lâmpadas de festa ou deixar a lâmpada de um cômodo acesa por muito tempo, lembre de fechar as cortinas para que a luminosidade não vaze tanto. então, se eu fecho a cortina, a luminosidade, né, a iluminação fica naquele cômodo ali, naquele espaço. Ele não vai invadir um outro espaço e acabar incomodando um vizinho, se eu moro em apartamento, não é isso? Então, eu preciso também pensar no outro, né? Eu não tenho que ser egoísta e pensar só em mim. Eu penso em mim e penso no outro. Vamos lá. Prejuízos, né, aos animais. A gente falou aqui do homem, a Pró chegou ainda a falar algumas coisas sobre os animais. Mas, os animais são tão afetados por essa poluição luminosa quanto o homem. Pois é. A poluição luminosa causa diversos impactos aí para os seres vivos, né? Afetando os ciclos migratórios. O que é o ciclo migratório? É uma espécie de viagem que esses animais fazem de um local a outro para se reproduzirem. E aí, os pássaros voam aí de um local a outro. Os peixes também, né? Saem aí de um local para outro. Quem assistiu Procurando o Nemo sabe lá que em Procurando o Nemo, né? Eles estão atravessando o oceano, mas eles encontram aí vários outros cardumes, né? Grupos de peixes se locomovendo. Que é o quê? É essa, ó? Ciclo migratório. Você sair de um local e ir para outro em busca, né? De águas mais quentes, no caso dos peixes, né? Para se reproduzir e para várias coisas. Bom, afeta aí, né? Essa iluminação, o ciclo migratório, o ciclo alimentar e reprodutivo de diversas espécies de animais e plantas. Como assim, Pro? Pois é, a gente vai aprender isso aqui agora. Bom, a aranha, né? Orbe, o Éver, o Éver, por exemplo, utiliza, né? A atração que as luzes artificiais exercem em insetos para capturá-los, construindo sua teia próxima às fontes artificiais de luz e destruindo o balanço de um ecossistema inteiro. Pois é, uma cadeia alimentar. Vamos estudar a cadeia alimentar aqui nesse ano letivo. E aí, o que essa aranha faz? Ela se aproveita da luz para se alimentar. Mas, quando ela faz isso, ela acaba bagunçando tudo. Porque a natureza, ela já estava aqui antes da energia elétrica, certo? Da eletricidade. E ela tinha uma forma de o quê, ó? De funcionar. A partir do momento que essa aranha usa essa iluminação, o alimento para ela vem muito mais fácil. Então, ela não precisa, né? Se arriscar para capturar. E acaba que o animal que se alimenta dela provavelmente aí está passando, né? Maus bocados. Bom, outro impacto, né? É a influência negativa em rotas migratórias. Lembra o que a Pró falou sobre migração? Que é você sair de um local para outro? Pois é, essas luzes, elas influenciam de uma forma negativa nas rotas migratórias de aves. Pois é, porque as aves, elas precisam voar de um local para outro, né? Principalmente aí a questão do inverno, do verão. E várias espécies migrantes noturnas têm seus mecanismos de orientação interferidos. Porque, obviamente, diferente do homem, né? Que tem lá como parar, olhar o mapa, olhar o Waze, o GPS, não é isso? As aves, elas vão se orientar, né? Por luzes. E aí, não, vem uma luz, ela acha que ali ela está no caminho certo. E aí, essas luzes acabam interferindo nesse mecanismo de orientação e se desorientam a atravessar áreas muito iluminadas. Então, essas aves, quando elas passam aí à noite, essas aves que têm o hábito aí de se locomover à noite, que elas passam nessas regiões muito iluminadas, elas ficam completamente desnorteadas, sem saber para que lado, né? Elas precisam ir e acabam se perdendo. E aí, o caos, né? Aí vira uma confusão. Bom, essa interferência, né? Leva esses pássaros a se chocarem com prédios, montanhas, solo e até mesmo uns com os outros. Por quê? Eles veem a iluminação, ficam confusos e aí não sabem para onde ir. A vidraça, ela é transparente ou espelhada e aí ele, pá, bate ali. Quando ele bate, ele se machuca e muitos deles, né? Não resistem. Olha que situação complicada. Bom, animais com bioluminescência. Nome complicado, né? Bioluminescência, produção e emissão de luz por um organismo vivo. Ou seja, né? Ó, são esses animaizinhos aqui que a gente conhece muito como vagalume, que são aqueles animais que brilham aí no escuro. É isso? E aí, essa bioluminescência, esse fato de brilhar no escuro, funciona como? Camuflagem, funciona para que eles se comuniquem, funciona também para atrair presas, né? E parceiros para reprodução. E aí, ó, o macho, a fêmea, usa isso aí, a fêmea, o macho usa para atrair a fêmea. E aí, bom, se já tem essas outras luzes artificiais aí, né? Que o homem produz, o que vai ser desses animais? Pois é, eles também são afetados. Em áreas, né? Intensamente iluminadas, esse fenômeno perde sua função. Se tem outras luzes, como é que o vagalume vai conseguir chamar a atenção aí, né? De sua presa para ele vir e ele ir lá, né? E pegar a presa. Não tem como, porque existem outras luzes que também chamam o quê? A atenção dessa presa. e aí complica e complica muito. Bom, por esse motivo, né? Em diversas regiões do mundo, os vagalumes são cada vez mais escassos. E aí, se eu não consigo chamar a atenção por dois situações, ele não consegue chamar a atenção da presa, né? Do alimento dele, daquele animalzinho ali que ele vai se alimentar. Não consegue. Vai morrer de fome, com certeza. E aí, esse macho, ele não consegue chamar a atenção da fêmea. Como é que ele vai se reproduzir? Como é que ele vai, né? Procriar? Não tem como. Vai morrer também. E aí, morre sem conseguir procriar. Olha só, as fêmeas dos vagalumes utilizam a bioluminescência para atrair o macho em até 45 metros de distância. Olha só, é a fêmea aí que produz toda essa luz e chama. Lembrando pra vocês que não é só o vagalume, né? Que tem essa habilidade da bioluminescência. Tem o vagalume, tem outros animais também que tem essa possibilidade. Tá? Então, no caso do vagalume, a fêmea aí que atrai o macho, aí eu fico, aí você vai me perguntar, se não tem como ela fazer isso, acontece o quê? Pra ela parar de brilhar? Pois é, se não tá escuro, se não tá escuro, né? Vai adiantar um vagalume no claro? Não vai. E, né? E esse vagalume macho aí também não vai conseguir o quê? Com tantas luzes, ele pode o quê? Se confundir e parar em outro local. Tá? Bom, mas com a presença de luz artificial, essa ferramenta ela é prejudicada, reduzindo a produção da espécie e a alimentação. Bom, opa, deixa eu voltar aqui. Bom, agora, né? A PRO colocou essa imagem aqui, mas a imagem acabou vindo pra frente, mas não tem problema, não. É o seguinte, agora você é um arquiteto, né? A Prefeitura de Feira de Santana contratou uma empresa para instalação de iluminação pública, né? Em uma determinada praça. Bom, pensando aí nessa imagem, você vai pensar aí, vai pegar, né? E olhar pra esse poste aí, desses quatro modelos, né? O poste que não tem, né? Proteção nenhuma e que ilumina tudo ao seu redor. O poste que não ilumina a parte de cima, mas, ó, quase tudo. Um poste que ilumina só da lâmpada pra baixo e um que é mais concentrado. Olhando esses quatro modelos aí, qual é que você acha que seria um modelo ideal pra nossa cidade? Ou pra essa praça em específico? se você aí é o que? O arquiteto, né? O prefeito aí contratou você para decidir qual desses postes aqui você iria utilizar. Bom, o que você pode fazer pra realizar essa atividade? Façam, né? Desenhos da praça. Obviamente, se você vai fazer isso com a praça, você precisa saber o tamanho. Mas quem é que vai determinar o tamanho dessa praça? Você. façam desenhos da praça e coloquem postes que eles consideram ser mais adequados, né? Para iluminá-lo. Você que vai decidir. Bom, mas quando você pensar nisso, você tem que pensar também o quê? No meio ambiente. Qual poste, né, que eu posso utilizar aí desses que vai prejudicar menos o meio ambiente ou que não vai prejudicar o meio ambiente, né? Muito menos o quê? A atividade diária das pessoas. Essa praça aí que você, o arquiteto, tá construindo é próximo de residências? É no centro da cidade? Pensem em tudo isso na hora de escolher o quê? Os postes. Pois é. Você sabia que precisa de todo um estudo pra fazer isso? E agora é a vez de vocês, os arquitetos aí, né? Da Prefeitura de Feira. Bom, a Pró Maria fica por aqui, né? E o nosso recadinho, né? Fez essa atividade? Tira aquela foto bacana e marca a Seduc lá no Instagram. Compartilha aí pra gente ver. Certo? E, né? Não te esqueçam, não. Compartilha aqui pra Maria que quer acompanhar vocês. Vamos lá? Lava uma mão, lava outra. Lava uma mão, lava outra. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o distanciamento social, tá? Um metro, um metro e meio. e, né, fiquem todos aí se cuidando ainda mais uma vez. Se cuidem, se cuidem, se cuidem, pra que em breve a gente volte aí o que é normal de fato. Um grande beijo de Pró Maria e até a nossa próxima aula. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto